Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sendo bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Na verdade, eu estava aqui finalizando esse vídeo quando eu percebi que muitas coisas ficaram confusas. Então, eu vim aqui explicar por quê. Vocês vão ver que eu vou começar o vídeo já gravando lá no laboratório, porque essa semana está tendo a Semana da Computação aqui na FMS, e eu consegui participar de um minicurso que é sobre aquele robô que segue a linha, sabe? Que anda na linha. E também estão tendo várias palestras e coisas sobre a área de computação. Eu não consegui ir em nenhuma dessas palestras ainda, né? Hoje é quarta-feira, então ainda tem quinta e sexta, que vão ter as palestras e os minicursos. Mas eu consegui gravar pra vocês esse minicurso, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, que é mais sobre a minha faculdade, coisas da minha rotina, já deixa o seu like aqui embaixo, não se esquece de comentar tudo o que você quiser assistir aqui no canal, o que vocês quiserem que eu gravo aqui pra vocês. E também, se você não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Tá vendo aquele botãozinho vermelho ali? Clica nele até ele ficar cinza e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então é isso, fiquem aí com o vídeo. E aí Tchau, tchau. Terminamos de montar nos robôzinhos. Aqui atrás tem o rodilho. E aqui na frente, sem o sensor. Aqui tem o sensor de RGB. E agora o Arthur vai colocar o programa pra rodar aqui e ver se o botão vai conseguir andar. Eu espero que ele seja o meu amigo. Não é isso, agora eu vou matar ele no chão. Não, mas é isso aí. Não, é só pro testar o sensor, né? Aqui vai dar a pergunta agora. Tá bom, gente, agora vamos embora. Então, gente, a gente tava no minicurso. Eu comecei a gravar na metade do minicurso. Porque eu não sabia que ia ter minicurso. A gente vai com vocês, vamos. Só que a gente não é na monitoria, a gente vai fazer nosso check-in no evento. E aí, bora sentar lá, mano? Tem lugar pra sentar, velho. Já vamos. E aí, pessoal do YouTube? É porque começou o minicurso, tava muito legal. Aí eu falei, ah, você tem que gravar, né? Você tá fazendo o minicurso que é? Daquele robô que anda na linha. Queria ter feito. Tinha um monte de vagas. Que 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 é isso aqui, velho? Que 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 é isso aqui, velho? Que que é isso aqui? Tinha muitas vagas. Aí tinha muito bacana. Era só ficar lá na fila, esperando até eles chamarem. Fica embora? Vou. Tá bom. Tô cansado. Não consigo filmar a sua cara, ó. Derrota o celular, né? Ah, mas daí eu não apareço. Eu consigo filmar o Sandinho, ó. Vem cá, Sandinho. Ah, também não é porra. Mano, o vídeo... Calma aí. Tipo, o vídeo da Thalita com o Arthur. É tipo, o Arthur tá aqui. Não dá pra ver a cabeça dele. Gente, aqui está o nosso evento de assinalar da computação. Mas agora nós estamos indo embora. Eu fui filmar as pessoas que estão ali atrás, só que estava com flash na minha câmera. Eu fiquei me rindo de vergonha. Na grama. Por quê? Porque tem cocô de capivara na grama. Mas não é como se fosse um cão combinado e todo lugar tem, não é? Todo lugar tem. Ah, meu Deus. Ai, gente, eu não gosto de atravessar na grama. O Arthur fica me fazendo atravessar na grama. Vai que eu piso no cocô de capivara que eu não tô vendo. Agora nós estamos indo embora. Eu comecei a gravar pra vocês esse vlog no meio do minicurso. Então daqui a pouco eu explico como que aconteceu. Essa semana está sendo a semana da computação aqui na Facom. Aqui na UFMS. E daí eu não tinha me inscrito pra nenhum minicurso. Porque não tinha vaga. Tipo, eles liberaram as vagas. Onde está seu carro? Eles liberaram as vagas. Só que tipo, em menos de cinco minutos já esgotaram todas as vagas dos minicursos. Porque são um minicurso muito legal, como vocês estão vendo. E daí eu não consegui me inscrever. Porém, muitas pessoas faltaram. E daí ficou vaga sobrando. E eu consegui entrar no minicurso. Fazer o minicurso. Agora nós estamos indo embora. Não é mesmo? É. Eu nem sei se filmou a cara dele. Mas a gente está indo embora agora. Então, gente. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu hoje. Estou apoiada no meu braço aqui pra não cansar. Eu não fui pra aula na faculdade hoje de manhã. Foi só à tarde. E quando eu cheguei lá, eu descobri que não ia ter aula. Porque a gente está tendo a semana da computação. Lá na FMS, né? Feita pela Facom e tal. Que é a faculdade de computação. Que é a qual eu faço meu curso de engenharia de computação. E a gente está tendo vários minicursos nessa semana. Quando saiu as inscrições pros minicursos, acabou muito rápido. Porque todo mundo queria fazer os minicursos. E daí eu cheguei lá hoje. E tinha muita gente que ia participar, né? E eu falei com um amigo meu. E ele falou que caso as pessoas não comparecessem. E sobrasse vagas. A gente podia ir lá e pegar a vaga da pessoa. Então, eu fiquei lá esperando. E sobrou vaga nesse minicurso. Que é o do robô que anda na linha. Então, daí eu fui. E eu gostei muito. Daí, tipo, quando estava lá na metade do minicurso. Que eu pensei. Ah, esse daqui poderia trazer pro canal. Então, eu comecei a gravar pra vocês. Por isso que eu não gravei desde o começo. Mas foi isso que aconteceu. Então, gente. Vamos agora para mais um dia. De minicurso. Ai, socorro. Vamos lá. Tá acontecendo alguma coisa de nada. Ué? Vai voltar. Não acredito. Oxi. Ah, acho que eu já sei. O que é? Será que as outras linhas do chão não estão influenciando? Viu? Talvez. Eu acho que estão. Coloca ela nessa linha aqui. Coloca direto na curva. Não. Coloca direto na curva. Põe nessa linha aqui, ó. Não vai, hein, Fui. Viu? Say what? Vamos colocar lá no negócio branco. Não, velho. Lá na frente, no branco. Vai ter mais fácil. Você pega essa curva. Tá aqui, ó. Vamos colocar lá na frente, no branco. Tá. Go on. Do it. Do it. Do it. Do it. E aí também, dava. Liga. Estou assinado, né? Ah, liga. Eu não posso... Desculpa. Liga daqui. O problema é resolver. Não, não vai passar rapidão. O que você disse que ia ter de problema? O que você disse que ia ter de problema? O que você disse que ia ter de problema? É... Ô Guilherme! Meu Deus! Vamos sentar ali então. Vamos gravar comigo, né? Porque eles não querem gravar comigo. Vem aqui. Conta como foi a palestra. A palestra foi muito interessante. Ele mostrou que tem várias ferramentas gratuitas pra usar no... No Caim. No quê? Que é a ferramenta do Linux. Ah. Sema operacional, na verdade. Então, gente. Estamos indo pra casa de novo hoje. Eu não filmei muita coisa do segundo dia pra vocês. Porque a gente não fez muita coisa, na verdade. A gente só pegou o robô que já estava montado. E... Ficamos tentando resolver o código. Pra ele poder funcionar. E foi isso. E depois eu mostrei pra vocês como que ele ficou andando lá na linha. Ó. Porque... O resto foi só resolver código. Ai, gente. Tô morrendo de frio. E olha, esse guri tá sem casaco aqui, ó. Não sei como que ele consegue pra sem casaco. É. E é isso. Agora a gente vai embora de novo. Mais um dia. Quer dizer, menos um dia de minicurso. É isso. Na palestra que teve na FACOM. O Gustavo não fala. Mas foi isso. Eu queria muito ter ido na palestra. Só que a gente tava no minicurso. Aí não deu pra ir. Mas... Semestre passado a gente fez uma... Semestre passado não, né? Semestre passado? Semestre passado a gente fez um... Um trabalho sobre computação forense. Então seria legal se a gente tivesse ido, né? Mas não deu. Porque a gente tava no minicurso. Perdeu. Tchau pra vocês. Falou. Tchau. Então é isso, gente. Eu cheguei aqui em casa. Eu não consegui gravar quase nada do segundo dia. Por quê? Eu e o Arthur a gente só ficou tentando programar o robô. E tentando resolver as coisas pra ele andar na linha. A parte mais legal mesmo foi fazer a montagem com o Lego. A parte de fazer a programação foi muito complicada. A gente não conseguiu. A gente teve que usar o programa que o pessoal lá do minicurso ensinou. Mas a gente queria fazer um programa tipo nosso. Que a gente tivesse digitado lá o código e tal. Mas... Infelizmente é muito difícil pra fazer lá no minicurso. É muito rápido, né? A gente teria que ficar mais um tempinho lá pra poder resolver os problemas. E a gente não tinha esse tempo. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpem se ele ficou um pouco confuso. Me desculpem, por favor. Porque eu sou assim, gente. Eu vi o negócio legal. Daí eu penso. Meu Deus, vai ficar muito legal no canal. Começa a gravar. E daí eu percebo que não tem pé nem cabeça as coisas. Mas tudo bem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E comentar mais coisas que vocês querem ver aqui no canal. Tá bom? Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.